Tudo bem, vamos lá! Nossa heroína Ronnie é equipada com uma luva mecânica que nos permite aspirar e expirar as coisas, o que na prática significa que podemos agarrar, carregar e arremessar alguns tipos de objetos, sendo essa a nossa solução para lidar com a gosma, aspirá-la por completo. Além disso, a luva também nos permite coletar recursos presos a superfícies, pegar e atirar bombas, interagir com plataformas móveis e muitas outras coisas. Há uma lista com várias atualizações a serem adquiridas, com algumas sendo aprimoramentos para habilidades já disponíveis, como o aumento de potência e volume aspirado, ou habilidades completamente novas, como armadilhas capazes de distrair inimigos, canhão de plasma útil não apenas em combate, mas também para interagir com puzzles e mecanismos, e assim por diante. Algumas atualizações são melhorias passivas, como velocidade de sprint e maior resistência física contra dano recebido, porém a maioria delas é tão similar ou incremental que poderia ter sido combinada em um único item. Inclusive pelo fato do jogo ser tão curto, é possível terminar a história destravando todas as atualizações em menos de 5 horas. Na minha opinião, melhorias como velocidade de sprint e resistência física deveriam ser inatas do personagem desde o início. A exploração em The Gunk é sem sombra de dúvidas o seu ponto mais positivo. À primeira vista, o mundo é escuro, sombrio e apocalíptico, mas é quando aspiramos toda a substância gosmenta de uma região que temos nosso primeiro contato com esse mundo. A sensação de encontrar uma área corrompida e sem vida e livrá-la da gosma, para então presenciarmos a natureza retomando aquilo que é seu por direito através de uma transformação tão exuberante, é essa a sensação que me motivou a terminar o jogo em uma única jogatina. No decorrer da história, iremos explorar o pré e o pós-gosma de cada região, havendo assim duas versões de uma mesma área. A primeira normalmente consiste em aspirar a gosma, e a segunda em avançar pela região por meio de plataformas coletando recursos, desventando puzzles e escaneando objetos e espécies de vida ao longo do caminho. A jornada é breve, mas a experiência e a narrativa faz valer apenas o seu tempo. A amizade entre Ronnie e sua companheira Bex é outro principal atrativo do jogo, com ambas interagindo constantemente por meio de conversas pelo rádio, seja para bater um papo casual sobre como se conheceram ou tratar de questões mais sérias. Fica evidente o carinho que ambas sentem uma pela outra. É uma espécie de relacionamento de mãe e filha, cujo espírito aventureiro faz com que esteja sempre se metendo em situações perigosas. Afinal de contas, quando Ronnie decide algo, vai até o fim, e no caso fará tudo que puder para salvar o planeta. A animação dos personagens e suas expressões faciais deixa bastante a desejar, com aspecto rígido e rostos inexpressivos. Mas, felizmente, isso é contrabalanceado pelo ótimo trabalho de dublagem da dupla Ronnie e Bex, que em conjunto de uma boa narrativa consegue nos manter emocionalmente envolvidos da cena de abertura até os créditos. Minha maior crítica está no combate, que sinceramente poderia nem existir. As mecânicas são simples, mas imprecisas e parecem ter sido implementadas apenas para dar uma apimentada na progressão do jogo. Mas, em geral, você irá aspirar um inimigo ou projétil e arremessá-lo de volta, ou utilizar armadilhas e o canhão de plasma para atordoá-los e até eliminá-los. Meio a isso, há também a questão da câmera sendo constantemente obstruída pela gosma e prejudicando a visão em algumas partes mais para o final do jogo. Mas, enfim, um jogo onde você passa a maior parte do tempo aspirando gosma, na teoria pode parecer até repetitivo, mas na prática é extremamente prazeroso, especialmente pela expectativa de presenciar a região sendo purificada, dando espaço a um belíssimo paraíso tropical. Eu gostei de The Gunk, tudo bem que o jogo é curto e sem muita coisa para fazer, mas não duvido que você acabe jogando mais de uma vez. Aliás, que o jogo não é vendido a preço cheio e está disponível grátis para assinantes do Xbox Game Pass, o que torna fácil de recomendar. E eu prometo que vai valer o seu tempo. Mas bom pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui e eu espero que esta análise tenha esclarecido algumas de suas dúvidas sobre The Gunk e quem sabe te ajudado na decisão de se vale ou não a pena comprar ou jogar. Se sim, não esquece de deixar um like no vídeo e quem sabe até se inscrever no canal caso não seja inscrito. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.